E aí, eu sou o Gui Barreto. Você acabou de comprar o seu baixo e tá procurando a aula 1 pra começar do absoluto zero até chegar na sua primeira música? Esse é o vídeo certo pra você. Nosso primeiro passo vai ser entender as partes do baixo. A gente pode chamar isso daqui, ó, de corpo. E aí no corpo do baixo a gente tem, ó, os captadores, que é o que capta o som das cordas, né? Quando a corda vibra aqui e ele capta o som da corda, via esse cabo aqui, P10, a gente manda o som pro amplificador, né? Esses captadores podem ser ativos, em que você tem mais opções de equalização, né? Ele tem um pré-amp em que você manda o som já pré-equalizado pro amplificador, ou ele pode ser passivo, né? O meu aqui, ele tem dois captadores single, você tem opções de humbucker em outros baixos, que corta mais ruído. Enfim, tem vários tipos de captadores. Mas por enquanto, vamos só entender as partes aqui. Captador. E aí a gente tem aqui os knobs, que são os botões em que a gente equaliza, que a gente regula os volumes dos captadores. Deixa o som mais grave, mais agudo, médio. Essa é a função desses botões. E aí falando de partes mais óbvias, essas daqui são as cordas, né? E aí as cordas passam pelo braço do baixo, né? Esse daqui é o braço. Em inglês, o pessoal chama de neck, que é pescoço. E aí aqui, pra gente, é a mão do baixo. Essa parte aqui é a mão. E lá fora o pessoal chama de headstock. É aqui que a gente tem as tarraxas, onde a gente aperta ou solta pra afinar as cordas. E aí as cordas passam aqui por esse nut. No braço do baixo, a gente tem as casas, né? Que é onde a gente aperta pra sair o som das notas. Essas casas são separadas pelos trastes. Cada ferrinho desse aqui a gente vai chamar de traste. E aí conforme eu falei, as cordas que passam pelo braço, elas vêm aqui da ponte. A gente chama isso daqui de ponte, onde a gente passa as cordas e estica elas até o headstock aqui. E é claro que onde você tá vendo o cabo plugado, a gente chama de jack. E no jack a gente pluga o cabo P10-P10, com essas duas saídas aqui. E a gente pluga o baixo no amplificador. Em geral, são essas as partes do baixo que você precisa conhecer pra gente conseguir se comunicar melhor. Beleza, agora é só começar a tocar, né? Não! O segundo passo é afinar o instrumento. Todo santo dia que você ligar o seu baixo, você tem que afinar ele antes. Boa parte do aprendizado musical é ouvido. É você treinar o seu ouvido pras escalas, pras músicas. E se você treina o seu ouvido desde o início desafinado, isso é muito ruim pro seu aprendizado. Conforme você for ganhando experiência, você aprende a afinar de ouvido. Mas por enquanto, usa um afinador. O afinador que eu indico é ou afinador de pedal, ou você pode usar aqueles de clip, em que você coloca aqui no headstock e ele pega a nota por pressão e tudo mais. O afinador de chão ou de pedal eu acho um pouco mais confiável. Pra te ensinar a afinar, eu vou usar o meu afinador de pedal. Pra conseguir afinar o seu baixo com um afinador, você precisa primeiramente saber o nome das cordas. Essa corda mais grave aqui vai ser a corda Mi. A corda que vem em seguida é a corda Lá. A próxima é a corda Ré. E a próxima é a corda Sol. Se você estiver num baixo de 5 cordas antes da Mi, vem a Si. E se você estiver num baixo de 6 cordas, ainda tem a corda Dó, aqui depois da corda Sol. Dá uma olhada em como as notas aparecem no afinador. A corda Mi aparece com a letra E. A corda Lá aparece com a letra A. A corda Ré aparece com a letra D. E a corda Sol aparece com a letra G. As notas aparecem como cifras no afinador. Então, você precisa saber as cifras de cada nota. A gente não tem as 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada uma dessas notas tem uma respectiva cifra. C, D, E, F, G, A, B. Se você pensar a partir do Lá, fica A, B. Volta pro Dó. C, D, E, F, G. Bem fácil de decorar. Então, no baixo de 4 cordas temos a corda Mi mais grave como E. A corda Lá como A. A corda Ré como D. A corda Sol como G. No baixo de 5 cordas você vai ter a corda Si como B. E no de 6 cordas você vai ter a Dó como C. Vamos lá. Eu vou usar a corda Sol como exemplo pra gente afinar. Eu vou desafinar ela aqui só pra gente ver como que fica o visor do afinador. Então, quando eu toco essa corda aqui desafinada, ali no afinador tá aparecendo a letra F. F é Fá. O Fá vem antes da nota Sol, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o meu afinador ali tá captando que minha nota tá mais grave do que ela deveria tá. Então, eu tenho que pegar essa tarraxa aqui e apertar a corda. Ó, apareceu o F ponto, que seria F sustenido. Pode ser que no seu afinador apareça F e um hashtag, jogo da velha, que é o sinal de sustenido. No meu aparece um ponto. Então, eu tenho que apertar até aparecer a letra G ali, ó. Apareceu a letra G. Agora, eu tenho que fazer o pontinho vermelho chegar ali no meio, ó. E aí, ele vai me avisar que deu certo, ó. Tá vendo? Ficou verde. Afinei a minha corda. Ó, vou desafinar a corda Ré também, ó. A corda Ré agora foi lá pra Dó. Na verdade, eu vou deixar essa mais aguda, ó. Vamos supor que eu passei de Ré. Afinei a corda... Afinei a corda aqui em Mi, ó. Apareceu a letra E. Se apareceu a letra E, quer dizer que, ó, Dó, Ré, Mi. Mi passou de Ré. Então, eu tenho que voltar a corda. Eu tenho que soltar ela até ficar, ó, no D de novo. Soltei e cheguei no D de novo. Vamos desafinar a corda Lá agora. Ih, tô em Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. O Sol vem antes do Lá. Então, eu tenho que apertar a corda pra ela ficar mais aguda e chegar no Lá. Sacou? Apertei, cheguei no Lá. Apertar pra cá, soltar pra lá, tá? Corda Mi, vamos passar, ó. Cheguei em Fá. Fá vem depois do Mi, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu tenho que voltar, tenho que soltar a corda. Então, vai ficar assim, ó. Vou soltando, soltando. Tá no Fá ainda. Cheguei no E. Tem que deixar no meio ali, ó. Pronto. Meu baixo tá afinado. Terceiro passo. A postura das mãos. A sua mão direita, ela tem que estar de uma forma reta. Eu tenho muito aluno que começa a tocar como se fosse violão. Não que esteja errado, mas a forma mais comum do baixista tocar, o psicato, é deixando o braço aqui em cima. Apoiando o polegar nas cordas pra abafar elas. E tocando desse jeito, ó. Onde o seu dedo morre na corda de cima, ó. Dessa forma, você tira um som mais lindo. Sempre com o polegar abafando as cordas de cima. Então, se você vai tocar a corda Lá, o seu polegar abafa a corda Mi. Se você vai tocar a corda Ré, o seu polegar abafa a corda Lá e a corda Mi, ó. Tá vendo? E aí eu não tenho esse som que fica sobrando, né? E aí quando eu vou tocar a corda Sol, o meu polegar fica na própria corda Lá. E eu deixo o meu dedo aqui, ó. Indicador em médio, morrer na corda de cima e já abafo todas. Mão esquerda. A sua mão esquerda deve tocar sempre no final da casa. Nunca toque aqui no começo, ó. É perigoso ficar trastejando. Toque no final da casa que você vai tirar um som muito mais lindo, ó. A gente tem todo esse tamanho aqui. Se você toca no começo, tem que apertar muito forte. E a ideia é a gente tocar mais solto. Então, tocar no final da casa, não em cima do traste, mas pro finalzinho aqui. Vai te ajudar muito. Um bom exercício é ficar tocando quatro casas por corda. Repetir isso constantemente, ó. Casa 1, 2, 3 e 4 aqui. E na próxima corda, na próxima corda. Isso já te ajuda a treinar as duas mãos ao mesmo tempo, ó. E lembre-se, é sempre interessante você ter um ângulo aqui em que você consiga digitar o braço, né? Se você fica assim, os seus dedos não conseguem digitar direito. Assim como num teclado de computador, eu não consigo digitar com a mão chapada assim. Eu preciso ter um ângulo em que minha mão fique livre pra digitar as teclas corretamente, ok? Aqui é a mesma coisa. E o quarto passo vai ser tocar uma música. E o quarto passo vai ser um ângulo aqui em que você consiga digitar o braço, né? Trouxe aqui uma música muito simples pra você começar. É o With or Without do U2. A gente vai tocar a casa 5 da corda Lá. A casa 5 da corda Mi. A casa 2 da corda Lá. E depois a casa 3 da corda Mi. A gente vai usar o dedo 4 aqui. O dedo 3 aqui. O dedo 1 aqui. E o dedo 2 aqui. A gente vai contar os tempos assim, ó. 1, 2, 3, 4. E a gente vai tocar duas notas dentro de cada tempo desse. Vai ficar assim, ó. Pa, 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 pa. Considerando que cada nota aqui vai durar 4 tempos, a gente vai tocar duas notas em cada tempo. A gente vai tocar 8 vezes cada uma, né? 1, 2, 3, 4, E. 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 Lembre-se que você tem que tocar mais para o final da casa. E lembre-se de usar o polegar aqui para abafar a corda Mi quando você estiver tocando Lá. Quando você vier para Mi, você pode tirar, apoiar no captador ou não apoiar em lugar nenhum. Fica a seu critério. A gente vai usar o E para contar a nota que está entre um tempo e outro. Já que a gente está tocando duas notas por tempo. Então fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 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 E pelo resto da música é só você repetir isso daqui. Bom, essa daqui é uma primeira aula para você chegar na sua primeira música. É claro que tem muito mais coisas pela frente. Onde você vai precisar entender as notas pelo braço do instrumento. Os intervalos, as escalas, ritmo. Mas tudo isso vem com o tempo. Aula a aula. Essa daqui é para você começar. Então me diz aí se você gostou dessa aula. Se você quer uma sequência. Comenta aqui. Eu quero mais aulas de baixo para iniciante. Quem sabe nos próximos conteúdos eu trago mais vídeos de iniciante para você. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E principalmente se inscrever no canal. Apertar o sininho para receber notificação de vídeo novo. Porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. E se você quiser ter aulas de baixo comigo, me procura no Instagram. Arroba gui__barreto. Me manda uma mensagem lá e a gente conversa sobre as aulas. Ou me manda um e-mail nesse endereço aqui que eu te mando os planos e valores. É isso aí. Um abraço e até o próximo Groove.